Saudações a EduComp 2021. Meu nome é Wander Silva e eu vou apresentar o artigo WebJúvia, simulador web de apoio ao ensino de gerência de memória na disciplina de sistemas operacionais. Os coautores são Varley Júnior e João Vitor Carmona. Somos da Faculdade de Computação e Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Esta é a agenda da apresentação, composta pela introdução, motivação, objetivos, trabalhos relacionados, pesquisa de satisfação, proposta, detalhes de desenvolvimento e conclusão. Partido da introdução. A disciplina de sistemas operacionais está presente na maioria das grades curriculares dos cursos de graduação na área da computação. O objetivo dessa disciplina é apresentar a arquitetura de um sistema operacional e entender seu funcionamento de maneira geral. As aulas de gerência de memória apresentam estratégias para o melhor aproveitamento desse recurso, como algoritmo de alocação de memória. Nesse tópico de sistemas operacionais, existe um contexto histórico que justifica o desenvolvimento de técnicas para o melhor aproveitamento da memória. No aspecto lógico, pode-se citar os algoritmos de alocação dinâmica de memória. A motivação para a realização deste trabalho consiste em facilitar a compreensão dos eventos computacionais por meio do uso do simulador, estimulando a adoção de metodologias construtivistas de ensino, ao mesmo tempo que busca atender as carências de simuladores na área de sistemas operacionais e a escassez de softwares acessíveis às estudantes. Considerando as motivações, o objetivo deste trabalho é apresentar o WebJúria, um simulador web que visa auxiliar no processo de ensino e aprendizagem sobre a gerência de memória. Para isso, foi realizada uma pesquisa com os discentes na área da computação e também foi realizada a comparação qualitativa entre o WebJúria e outras ferramentas relacionadas. E, finalmente, o desenvolvimento da ferramenta. Esta sessão apresenta alguns trabalhos relacionados comparados ao WebJúria. Essa comparação leva em consideração as seguintes características. O objetivo geral, que define a principal contribuição da solução quanto aos tópicos de estudo na disciplina de sistemas operacionais. Plataforma de execução, que representa o ambiente ou tecnologia utilizada para a execução da solução. Algoritmo de alocação, que cita quais os principais algoritmos são abordados em cada solução. Apresentação do conceito teórico explicativo, que define se a solução possui descrição teórica do tópico de estudo. E, responsividade e acessibilidade, referente ao uso de tecnologias que permitem a adaptação da ferramenta em diferentes resoluções de telas e funções que as tornam ferramentas acessíveis para os discentes com alguma deficiência. Iniciamos a tabela com o SOSIM e o SSOG. Ambos auxiliam no aprendizado de gerência de memória e processos e funcionam na plataforma da Asktop. Estes não focam no uso dos algoritmos de alocação dinâmica de memória, havendo apenas a implementação do NextFit por parte do SOSIM. Nenhum aborda os conceitos teóricos, não são responsivos e nem possuem recursos de acessibilidade. O TBCSO Web e a solução de Ribeiro são ferramentas que auxiliam no aprendizado de gerência de memória e processos. O primeiro funciona com o uso de applets e o segundo funciona na plataforma da Asktop. Enquanto o TBCSO Web implementa todos os quatro principais algoritmos, a solução de Ribeiro deixa de implementar o NextFit. O conceito teórico é apresentado apenas no TBCSO Web e nenhum dos dois é responsivo ou possui recursos de acessibilidade. O SIGIN VR e o VM Simulator abordam o tópico de gerência de memória. Enquanto o SIGIN VR é utilizado através do HMD, o VM Simulator funciona na plataforma da Asktop. Estes não focam ou implementam algum algoritmo de alocação, não apresentam conceitos teóricos, não são responsivos e nem possuem recursos de acessibilidade. O OS Simulator busca auxiliar no aprendizado mais especificamente de sistemas de arquivos. Desenvolvido em Java, ele funciona na plataforma Web e tem implementado três algoritmos de alocação dinâmica de memória. O FirstFit, WorstFit e BestFit. Não apresenta conceito teórico, não é responsivo e não possui recursos de acessibilidade. O MOS é uma coleção de programas que apresentam diversos conceitos de um sistema operacional. Foca em sistema de arquivo e gerência de memória. Possui uma interface pouco interativa ou comunicativa e funciona na plataforma desktop. Não foca nos algoritmos de alocação dinâmica de memória, não apresenta conceito teórico, não é responsivo e nem possui recursos de acessibilidade. O WebJuvia, por sua vez, é um sistema focado na área de gerência de memória, funciona na plataforma Web e implementa todos os quatro algoritmos de alocação dinâmica de memória. Este apresenta conceito teórico, é responsivo e possui recursos de acessibilidade. Em resumo, é possível identificar características similares e diferentes do WebJuvia em relação às demais propostas. Podemos destacar que o WebJuvia é o único simulador disponível na web capaz de auxiliar no aprendizado de gerência de memória, com alta capacidade de interação, apresentação de conceitos e suporte para um público maior de estudantes de computação. Para motivar o desenvolvimento do WebJuvia, foi realizada a pesquisa no formato de questionário aos alunos de graduação dos cursos de ciência da computação, sistemas de informação e engenharia da computação de diferentes universidades federais que possui a disciplina de sistemas operacionais da grade curricular do curso. Esse questionário foi amplamente divulgado na lista de e-mails institucionais durante um período de quatro meses, porém, poucos alunos manifestaram interesse em respondê-lo. O resultado é apresentado nas figuras a seguir. Nas questões subjetivas, a escala de pontuação varia entre 1 e 5, sendo que 1 representa o menor nível de satisfação e 5 o maior nível de satisfação. 36 discentes responderam o questionário, 8 deles não haviam iniciado ou concluído a disciplina de sistemas operacionais. Como apresentado na primeira figura, 15 alunos correspondentes a 53,6% não utilizaram nenhuma ferramenta de apoio ao ensino do tópico de gerência de memória e apenas 13 dizem já terem tido a experiência. Como apresentado na segunda figura, todos esses alunos utilizaram o SO-SIM por serem um simulador recomendado pelo autor do livro de referência na disciplina de sistemas operacionais. As demais ferramentas, MOS e TBCSO Web, estão rotuladas no gráfico somente para destacar o fato de estarem disponíveis na web para uso. Porém, pelo resultado da pesquisa, nenhuma destas foram adotadas. Estes gráficos são correspondentes às questões Q3, o quão útil você considera esse software, e Q6, o quão bem esse software realiza a função a qual se propõe a fazer. Podemos observar que em ambos os casos, houve uma maior concentração do número de discentes entre os níveis de satisfação 3 e 4, o que revela um nível de experiência razoável do uso do SO-SIM, indicando que mesmo sendo a ferramenta recomendada, ainda carece de melhorias. Estes gráficos são correspondentes às questões Q5, o quão fácil você considera a utilização desse software, e Q4, o quão intuitivo você considera esse software. Essas perguntas visam avaliar a usabilidade e a comunicabilidade do software. Os resultados indicam que houve uma concentração alta no número de discentes para os níveis de satisfação, de 1 até 3, na segunda figura, e de 2 até 4, na primeira figura. Ou seja, a usabilidade do SO-SIM é baixa e deficiente para o compropósito do simulador. Portanto, mediante os resultados apresentados, é importante a proposta de novas soluções inovadoras que resolvam as problemáticas que foram reveladas após a realização dessa pesquisa. O WebJUV é um simulador web de apoio às aulas de gerência de memória na disciplina de sistemas operacionais. Este software possui como objetivo auxiliar o processo de ensino e aprendizagem dos principais algoritmos de alocação dinâmica de memória por meio de um sistema simples e intuitivo que funciona nos principais navegadores web, incluindo dispositivos móveis. Outro detalhe é que o WebJUV funciona totalmente do lado do cliente. Ou seja, após o download da página, o sistema não depende mais de um servidor web para funcionar. E essa é uma característica muito significativa para os usuários que possuem uma baixa qualidade de internet e conexões instáveis. O WebJUV proveu ao usuário uma simulação por meio de recursos gráficos e com animação o funcionamento dos principais algoritmos de alocação de memória presentes na literatura da disciplina de sistemas operacionais First Fit, Best Fit, Worst Fit e Next Fit. Ele permite ter um controle direto dos processos na memória, incluindo sua ordem de sessão e exclusão e o tempo que cada processo permanece na memória. Os componentes presentes na interface são Adição de processos, para entrada de informações sobre os processos Processos em memória, para listagem dos processos Opções, contendo algumas funcionalidades extras Memória principal, para representar o estado atual da memória E memória conceitual, que também representa o estado atual da memória, porém com um desenho similar às ilustrações presentes na literatura da disciplina de sistemas operacionais. A principal informação contida nesse sistema, os processos, podem ser identificados através dos emojis. Seus tamanhos são apresentados de forma mais clara na lista de processos em memória junto ao algoritmo utilizado para inserção. E sua localização na memória é refletida pela numeração das unidades. Eles também são observáveis na memória conceitual e nas partições escuras. As lacunas, por sua vez, são as partes da memória que não possuem processos, na memória principal elas podem ser identificadas pelo conjunto de unidades que não possuem emoji, e na memória conceitual são as partições mais claras. O propósito da ferramenta é para a utilização no ensino e aprendizagem, incluindo na aplicação de metodologias ativas de ensino, tais como a sala de aula invertida e aprendizado baseado em problemas. O profissional da educação pode aplicar o uso da ferramenta junto com o material teórico para estimular a assimilação. O dissente pode ser desafiado a analisar o comportamento dos algoritmos no simulador e propor o seu uso em determinados casos a fim de obter o melhor aproveitamento da memória, estimulando o debate em sala de aula, onde os discentes podem defender o seu ponto de vista, utilizando o WebJuvia como uma ferramenta demonstrativa. O sistema está acessível pelo link ou QR Code. A utilização do sistema é bem simples. Esta figura apresenta o fluxo durante a adição de um processo. As informações iniciais do processo são inseridas no componente de adição de processos pelo usuário, e o restante da inserção fica por conta do sistema. Após clicar no botão Adicionar, o sistema realiza uma verificação de validação do tamanho do processo. O valor inserido deve ser maior que zero ou menor ou igual a 100. Após essa verificação, o sistema analisa se há um espaço na memória para alocação do processo do tamanho especificado, e depois verifica se o algoritmo utilizado é o NextFit, pois nesse caso é necessário haver um último processo inserido para que o algoritmo funcione. Após esse procedimento, o algoritmo de alocação selecionado pelo usuário faz uma análise das lacunas da memória e decide onde o processo deve ser armazenado. Essas alterações são refletidas no componente de processos em memória, memória principal e memória conceitual. Caso alguma das validações guie o fluxo para uma exceção, uma mensagem explicativa é exibida ao usuário e a exceção não é realizada. O sistema foi desenvolvido na linguagem de programação JavaScript, utilizando o framework Vue.js, e a interface foi desenvolvida com HTML5 e CSS3. A arquitetura do sistema é apresentada nesta figura. Nesse artigo foi apresentado o desenvolvimento, arquitetura e implementação da Abjúvia, um simulador que pode ser útil no auxílio das aulas de gerência de memória, possibilitando que os alunos obtenham conhecimento mais prático sobre a disciplina. Por meio da pesquisa realizada com os discentes, pode-se concluir uma real necessidade de alternativas de ferramentas educativas para a utilização na área de sistemas operacionais. Pois, segundo os resultados obtidos, a utilização de softwares educativos nas aulas dessa disciplina não é uma realidade na grande parte dos estudantes, e nos casos de utilização, há uma baixa qualidade no nível de usabilidade. Essa situação é ainda mais acentuada quando se analisa a disponibilidade das ferramentas desenvolvidas. Pois, ainda que existam poucas opções desse tipo de software, a maioria delas não está disponível na internet, impossibilitando seu acesso. E por meio de uma análise comparativa com softwares similares, o Abjúvia se destaca como uma ferramenta simples, inovadora e acessível, que possui um foco específico na área de alocação dinâmica de memória e que se preocupa em prover um bom nível de interação com o usuário. Como trabalhos futuros, pretende-se implementar o kickfit entre os algoritmos de alocação dinâmica de memória, desta forma tornando o Abjúvia uma ferramenta ainda mais completa, e atualmente o simulador possui uma funcionalidade de inserção aleatória de processos na memória, mas futuramente pretende-se incluir uma funcionalidade de inserções pré-determinadas de processos, para que os educadores possam simular os algoritmos junto aos alunos a partir do mesmo cenário de estado de memória, oferecendo novas possibilidades para o uso da ferramenta, e uma avaliação subjetiva e objetiva com os alunos da área de computação a fim de comprovar a eficiência da ferramenta. Essas são as referências, e agradeço a atenção de todos. Obrigado.